Perfeito Muito boa noite O que gosta lá Muito boa tarde Um oferecimento para o Volk Sport Moda masculina Para você intervir lá em dentro Curta e compartilha Nossa amiga Marcio Volk Tá ligadinho aí Se ela vem daí Ela já tá falando Que tá de saudade Tá muito pra porão Daqui a pouco Ela tá me cansando Sabe que eu sou louco E sem razão Para ela ligar Eu dou atenção Eu dou hora a localização Vou levar em defesa do colchão E ela rola a cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou seu sistema preferido Eu sou seu sistema preferido Eu sou seu sistema preferido E ela volta a cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou seu sistema preferido Porque eu sou seu sistema preferido Eu sou seu sistema preferido Você é o sistema preferido Eu sou seu sistema preferido Transcrição e Legendas Pedro Negri